Vamos lá baby, força nascidas para correr, vamos lá atletas, vamos lá atletas, olha ali bem a nossa amiga Telvina, força Telvina, força Telvina, mais um esqueleto aqui à minha frente, mais um amigo nascidas para correr, vamos em Telvina, força em Telvina, és grande Telvina, és grande e linda, vamos lá, vamos lá atletas, vamos lá, temos o São Pedro a ajudar-nos, a Senhora da Agonia a ajudar-nos, o que é que nós mais queremos? É força nas canetas, vamos lá, vamos lá, vamos lá atletas, vamos lá atletas, parabéns atletas, parabéns, parabéns, força baby, vamos lá baby, vamos lá parabéns baby, vamos lá baby, força, vamos lá atletas, vamos lá atletas, vamos lá, vamos lá atletas, vamos lá, força atletas, força, a vontade é que nos move, força atletas, força, parabéns, muitos parabéns, mais uma baby, Mais uma vez, parabéns, baby